Bom, foi isso então, gente. Quarto do Gustavo finalizado. Gostou, pelo menos? Muito, Edu. Obrigado. Eu vi. Eu estou de surpresa também que eu não subi lá. Você não subiu ainda? Não. Você não viu ainda? Não. Nadinha, nadinha? Não. Eu subi quando estava só as madeiras, o negócio. Tá, eu vou lá ver. Você vai lá ver? Acabou de ficar pronto. Já te grito. Não, não é nervoso, hein? É que eu sou ansioso, você sabe. Eu ia ver. Eu vou lá banho pra sol. Não, eu vou lá banho primeiro. Não tem mais ninguém, né? Tá legal, hein? Estou ansioso. Quero ver logo. Colocar minhas coisas, arrumar e dar, ó. Eu acho que uma lumináriazinha assim, de canto, ia ficar zica. Tem que ter o luminário, porque se colocou do outro lado, não tem luz lá em cima da minha cara. Então, precisa de luminário. O que é jeito? Vamos lá no seu vídeo. Conversando sobre isso, não foi? Que é? Conversando sobre isso. Precisando da sua opinião aqui, ó. Por favor, por favor. Olha, o Cacau ali no canto. Eu já fico nervoso, não tem mais aquela parte que é... Tá bonito? É, parte feia, o box que é feio ali, ó. Só tá o colchão bonitinho, ó. A mesinha, o Havanha, falou que queria maior, mas a gente mediu antes. É. Ah, o tamanho, eu não lembro qual que é o tamanho. Tá com o tamanho que... Tá com o tamanho certo. Pequena! Tamanho disso! Tá, bichideira! Tá, Gustavinho, tem que ver aqui, ó. Se seus cabos vão funcionar aqui, porque a gente só fez um buraco até agora. Ah, os cabos, né? Cabo. Acertei, não preciso de outro. Ah, mas é bom fazer mais um aqui, ó. Mas vai colocar o que aí? Ué, é que eu vou deixar o gabinete aqui. Ah, você vai colocar na mesa agora? Não, porque a mesa estiver aqui embaixo, pra sair, pra ir pros monitor. É que se estiver aí embaixo, os monitor vai estar aqui, ó. Aí o gabinete tem que estar ali embaixo. Ah, não sei, como é que eu vou fazer? Ah, eu sei que foi bom. Nossa, cadê a cara? Quer que falte? Furo aí? Eu acho melhor colocar lá um furo aqui, ó. Porque aí tem uns dois lados pra colocar. Vai ficar show, Edu. Certeza? É, porque eu fico assim... Eu posso colocar tantos monitor aqui, ou aqui, o lugar fica melhor. Não, não, aqui você não vai ficar de lado, porque você vai ficar sentado aqui, ó. Pega a cadeira pra você ver. A não ser que você queira sentar aqui. Mas o encaixe da mesa, ó, é pra você sentar aqui, ó. Imagina que você vai sentar aqui agora. Só aqui, ó. É, pra você ficar aí. Ou pode sentar ali também. É, porque tipo, aí, eu quero outro furo, que às vezes se eu quiser, tipo, mudar aqui, ó. Aí eu tenho aqui também, os dois jeitos. Então vamos fazer dois. É, mas aqui, ó, que encaixa certinho, ó. Tem certeza, Gustavo? Aham. Absoluta? Absolutinha. Tudo pra apertar. Agora acho que eu tô em dúvida, Edu. O quê? Agora acho que eu tô em dúvida, tá com o buracão, cara, nem mesmo? Agora vai ser. Tô brincando. Pode furar a boda? O cara fura, acho que tô em dúvida. Parece que o, tipo, homem, parece que o quarto ficou maior. Não, porque agora planejou, né? A mesa dele tava zonzando. Vamos colocar um tapete ali e tal, fazer alguma coisa. Pô, mãe, ó. Isso aqui foi mais louco com isso aqui. O negócio fez só a cama aqui, assim, ó. Ai, do céu. Agora ficou muito bom. Ai, ai. Isso aqui é boa. É uma chacada. Ó, tem tomada embaixo, acho. Nossa, eu nem sabia do que ele desistiu dessas tomadas ali. Também? Chegou aí, jogou a cama aí. E aí, Gustavinho, ficou bom? Pô, ficou bom, brigaduzão. Você é nota 10. Vamos montar agora ali o PC pra ver como vai ficar. É. Ah, bom que dá pra experimentar os dois modos. Vamos montar direto aqui já, ó. Tem que colocar o teclado, tem que testar. Quer ficar no diagonal, esse negócio. Bora então? Vamos. É hora da verdade agora, hein, Gustavinho. Testar pra ver se esse lado é bom, Edu. Ah, esqueci de ligar o mouse. Gostei desse lado, velho. Fica encaixadinho aqui, ó. Tá aí o microfone. Vai ficar aqui, ó. O microfone agora eu posso deixar aqui, ó. Ah, vai ficar bom, Wald. Aqui fica, capita? Eu sei. Vai ficar maravilhoso. Ou eu deixo aqui na frente aqui, ó. O teclado tem, pô, esse pão. O que não falta é lugar pro teclado, Edu? Deixa o fone, o microfone aqui, ó. Pô, ficou bom, velho. Ficou bom. Aqui eu achei bem mais nervoso. O desespero dele comendo, transferiu ali agora pra ele instalando os bagulho, porque ele tá colocando os cabos com uma velocidade. Olha lá, já descolaca um, desliga outro, olha lá, ó. Tudo doido. Calma, amigo. Vai tomar um jota aqui. Ó, Edu, agora ponto, ó. Caraca, ó. Nossa, acho que aqui vai ficar bem real mesmo de canto. Bem mais louco. Vamos jogar pra ver se fica bom, ok? Ele nem joga Fortnite, ele tá doido ali só pra aproveitar o lugar novo. Agora eu posso ter dois teclados. Pra que dois teclados, Gustavo? Ah, um pra jogar e outro pra gravar, porque esse aqui, ó, não faz barulho, ó. Tá vendo? Não pega no microfone. Eu quero aquele... Pra poder jogar. Ah, o mecânico. Isso. Tá na porta do Paulinho, fácil de pegar. É um cunca-lobar, né? Não, eu que pensei pra ele. Ah, é seu? É. Nossa, nervoso. Desse lado é o melzinho da goiaba. Põe, ó. Mel da goiaba. Mel da goiaba aqui, hein. Olha lá, Gustavinho. Toma. Pode ficar ligeiro. Ai, tomou na cara. Ó, gente, então ficou assim a mesinha do Gustavo em L. Agora a cama dele não tem mais aquele pezinho feio. Agora é como se fosse uma cama mesmo, tá ligado? Ele só vai precisar comprar uns tapetes, um negócio aqui pra resolver mesmo daquele jeito. Luminária. Lumináriazinha e acabou. Pronto. É mesmo. Colocar um tapete. Aonde? Algum lugar. Vai ficar cholo. Suporte pra televisão ali, ó. Sabe aquele suporte que você pôde ver de lado? Não. Colocar ali, ó. Não viu? Nunca vi. O articulado. Você colocaria um hack aqui fica melhor, porque eu vou ocupar espaço aqui. Será? Melhor que eu vou subir. Ah, é bom que vai ficar mais espaço ali, né? Já sei a mesinha do computador. Colocar bem aqui, ó. Colocar. Meu Deus. Será que? Aí vai ficar feio. Não. Provisório. Ah, não tem televisão, né? Não tem televisão também, então? Pode esperar, então. Caiu meu shampoo e meu condicionado. Olha lá do meu banheiro, ó. Aqui embaixo. Segunda vez que isso acontece. Bom, foi isso então, gente. Quarto do Gustavo finalizado. Gostou, pelo menos? Muito, Edu. Obrigado. Agora tem que colocar um tapetão. Não, tapete. Me chama pra escolher junto com você, por favor. Vou levar você, então. Pra nós escolher um quadro. Me leva, me leva, porque vai ficar legal. É, porque o Edu já fez o quarto bonitinho. Se eu for montar, se pá, 99,99%, eu vou deixar feio. Não, não. Não precisa de ajuda. É difícil deixar feio. Não, mas é porque, tipo assim, eu não sei. Eu vou comprar os negócios de qualquer jeito, vou deixar de qualquer jeito. É, você queria colocar a mesa da sua mesa antiga pra colocar televisão? Você nem tinha televisão ainda. Pra aproveitar a mesa. É complicado, né? Vou comprar tudo novo, vou deixar tudo zico agora, Edu. O quarto vai ficar lindo.